O espelho me revela quem eu sou, ou desejo ser, meu refletir cotidiano. Jeito mulher de me autoconhecer, ficar de bem comigo e me amar, amar e amar. Joias Folhadas Romanel Catálogo 2012, refletindo a essência de toda mulher. Joias Folhadas Romanel Catálogo 2012, refletindo a essência de toda mulher.